Aquela mulher, aquela mulher Todos homens esperam em pé e outros verão Eu tô nos caindo cegos, o sol entra a minha mão Cheguei a mim de cabeça, a planta de um esforão Paga, ô! A minha do nome toque o medo da solidão Felido meu companheiro, desatado o cantador Chega, ô! Chega, ô! Que desembarcar no primeiro assunto Paga, ô! Paga, ô! Paga, ô! Paga, ô! Pega, ô! É quando o vento sacode a cabineira A dança toda vermelha O homem segue uma liga, a porteira É quando o vento sacode a cabineira A dança toda vermelha O homem segue uma liga, a porteira É quando o vento sacode a cabineira A dança toda vermelha O homem segue uma liga, a porteira É quando o vento sacode a cabineira A dança toda vermelha O homem segue uma liga, a porteira Tira o pé do chão no calo, vai! Segura! Chega só com camarão! Salve a família, salve o barromalho, salve todas as criaturas, salve Michele Mello! Sabe as mulheres! Vamos lá, Michele Mello chegando aqui pra gente. Enquanto ela não vem, vamos cantando baixinho assim, ó. É tudo o tempo, sacode a cavileira, vá! A trança toda vermelha, um olho cego, vagueia, procurando o coro. É quando o tempo, sacode a cavileira, a trança toda vermelha, um olho cego, vagueia, procurando o coro. É quando o tempo, sacode a cavileira, a trança toda vermelha, um olho cego, vagueia, procurando o coro. Olha, parrou, 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 vamos segurar aqui, vamos fazer essa, vamos, enquanto Michelita está descendo aqui, meu amor, estou esperando aqui, viu, vença embora, por favor, é todo um processo, né, todo um processo, e aí gente, eu sou Romero Ferro, estou levando aqui esse trio, esperando a nossa rainha do brega, Michele Mello, aqui, estou com o Paulo Neto, convidado nosso, lá de condado, Lulu Araújo, Aflato Magrinha, Pibarro, daqui de Recife, cena pernambucana, somos resistência, cena nova de Pernambuco, estamos ocupando espaço aqui, Olha ela que chique chegando, vem cá, vem a mulher, e eu disse prego, e eu disse prego, ai meu Deus, pare sua boca, não faça assim, Ai, sou louca, ei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele negócio que a gente combinou e você, né, homenagem ao nosso rei, vamos, 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 já estava esquentando, Tomaram lá pregueiros de coração também, agora, eu sou pregueiro, perguntei a ver se eles estão, é, vamos fazer isso, Tomaram lá pregueiros de coração também, agora, eu sou pregueiro, perguntei a ver se eles estão, é, vamos fazer isso, Tomaram lá pregueiros de coração também, dizem que o seu coração, boa paz que a brilhava, dizem que o seu coração, Só tem doce de害, só tem doce de miel, só tem doce de miel, só tem doce de miel, Dizem que o seu coração, boa paz que a brilhava, dizem que o seu amor, só tem doce de miel, E vai daí no marido Estrela lua de mel Mara, 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 Mara Mara, Mara Mara, Mara Mara, Mara Mara, Mara 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 Sônia de Lula O que é isso?